A gente abre essa edição com uma reportagem premiada, que mostra como algumas práticas estão trazendo bons resultados aos produtores de leite de via mão e fazendo com que eles qualifiquem o rebanho, aumentando a renda da família através da chamada pública do leite. Vamos rever a reportagem de Karine Maciherer com o cinegrafista Paulo Carneiro e o editor Miguel Aires, que levou o prêmio na categoria Mídia Eletrônica, do segundo prêmio Sindilate de Jornalismo. Música Mesmo com seus 63 anos de idade, a produtora rural Denecy Nunes de Negreiros, de via mão, se mantém firme desde criança na lida diária com as vacas de leite. Eu sou da idade de 7 anos e sempre trabalhei com leite, né? A vida toda sempre tirando leite e é o que eu gosto de fazer, né? Denecy mora na localidade de Costa do Oveiro e com a ajuda da filha, cuida do rebanho que é uma das fontes de renda na propriedade. Criei minhas filhas, tenho duas filhas sempre tirando leite. E agora minha filha morava lá no Cristal, pra lá, no anterior de Cristal, e ela veio pra cá comigo e disse, olha, volta porque eu tenho tudo, minhas coisas que eu tinha parado fazia um ano e pouco, de tirar leite, né? E aí eu disse pra ela, não, tu volta pra tirar lá, que eu tenho tudo, tenho ordenha, tenho frise, tenho tudo montadinho. Ela tá meio abandonada, né? Mas tá tudo... É, vocês já começaram juntos. Comecemos juntos. Uma ajuda a outra, né? Como? Ela pra criar os filhos e eu pra ajudar a criar os netos. Os familiares dividem as tarefas, mas é Denecy quem acompanha tudo de perto. Para manter a saúde dos animais e curar doenças, ela está apostando na homeopatia. Até secou o teto por causa das verrugas, né? E aí, ó, é impressionante. Como era antes e como ficou limpinha, não ficou nem cicatriz, não ficou nada. Nada ficou limpinha. Como a senhora deu homeopatia pra ela? Ah, eu dei uns três meses. Uns três meses. Mas, olha, é impressionante. Mas essa primeira que a gente tratou, ela começou a cair ali com uns 20 dias, né? É, começa a cair de pouquinho a pouquinho. Que nem aquela ali, ela tava enorme, o teto, tava tomado todo o teto e a barriga pela frente. E agora já tá indo bem pouquinho. Mas eu creio eu que aquilo ali, um mês, um mês e pouco, tá limpinha. Depois eu vou te chamar, na hora que tiver limpinha, pra ver, né? Pra te mostrar como é que ficou. A homeopatia entrou na propriedade através da Emater, porque uma das vacas não conseguia segurar cria e outras apresentavam verrugas nas mamas. Lisiane, e quais foram as homeopatias que tu repassou aqui pra produtora? É, no caso das papilomatoses, que é, as verrugas no caso, a gente tá utilizando no momento a tuia. Que ela é mais indicada pro tipo de papilomatose da propriedade aqui, que é o vírus que a comete aqui. Quando é um outro tipo de papilomatose mais rasa, a gente faz uma repertorização e aí seria um outro medicamento. A homeopatia, ela não é como a alopatia, onde a gente utiliza antitérmicos, antibióticos. A gente, o princípio da homeopatia é semelhante e cura semelhante. Então, pra gente saber que medicamento a gente utiliza, a gente precisa saber os sintomas desse animal. Então, a gente faz uma repertorização, que é o termo que a gente utiliza na homeopatia. Então, nesse animal com diarreia, a gente repertorizou a forma do animal se relacionar, desde a forma do animal se relacionar, que é o mental, que a gente chama, até o tipo de diarreia, o cheiro, o odor, a cor. Então, a gente precisou levantar todos esses dados pra poder ver qual o medicamento que também causa esses sintomas, porque a gente precisa entrar no princípio da homeopatia, que é o semelhante e cura o semelhante. Então, através dessa repertorização, que a gente encontrou a medicação certa pra aquela nuvilha, pra aquele caso específico. Repertorizar é fazer o levantamento dos sintomas. Sintomas físicos, sintomas mentais. O que quer dizer assim? Como que se ela se relaciona com as pessoas? Como ela se relaciona com os outros animais? Se ela tem medo de alguma coisa, do que ela tem medo, o tipo de apetite que ela tem também. Tudo que a gente pode levantar de sintomas, que parece que não são sintomas, mas pra homeopatia são, a gente procura levantar pra poder fazer essa lista e dentro dessa lista, pra poder ter esse entendimento do que é, dentro dessa lista a gente poder encontrar o medicamento. Assim como Tatiana, a outra filha de Deneci e Adriana, também está com o marido investindo no gado de leite. O casal aposta no leite à base de pasto e no feno, para melhorar a qualidade e diminuir os custos de produção. Que é a produção de leite à base de pasto, né? Que é um sistema assim que, a nosso ver, o produtor tem menos custos, é um sistema mais econômico pra produção de leite, mais baixo custo. E muito importante é a qualidade do leite, viu? Nós aqui no município, nós temos muitos produtores hoje produzindo leite, alimentando suas vacas com cevada, com massa de soja. Isso, a qualidade do leite, a sanidade das vacas não é muito boa, viu? Nós tivemos até alguns meses atrás um problema sério aqui com as empresas que recolhem o leite devido à alimentação dos animais com esse produto, viu? Então, o produtor tem um leite de qualidade, uma vaca sadia, o melhor sistema é esse, é a base de pasto, né? O animal come pasto o ano todo, no inverno come silage, come feno, que é o que o Wagner faz na sua propriedade, ele e a sua família. De 2012 até agora, foram muitas as modificações feitas pelo Wagner aqui na propriedade. Mas a principal delas foi investir em pastagem. Bom, de 2012 para cá, a gente mudou bastante a questão de alimentação das vacas. Eu trabalhava muito com concentrado, com prado, né? Então, hoje eu trabalho basicamente a alimentação das minhas vacas à pastagem. Sendo que dessa pastagem eu tenho três variedades. Eu tenho o Tifton 85, eu tenho a Mombassa e tenho a Aruana. E a área de Tifton que eu tenho, ela é basicamente para fazer feno. Que hoje eu trabalho bastante com feno e pasto, que isso me melhorou bastante a qualidade do leite. Quando eu dava concentrado para as vacas, eu tinha um teor de gordura e proteína no leite muito baixo. Que até chegaram a falar em não levar o meu leite. As firmas não queriam mais levar o meu leite por isso. Então, hoje, eu procurei essa alternativa que me melhorou bastante a qualidade do leite. E tanto que hoje eu tenho bonificação sobre gordura e proteína do meu leite. Hoje eu tenho 38 animais ao todo. Sendo que desses 38, eu tenho 16 vacas em lactação. E o restante é novilhas e terneiras em já fase bem adiantada, já em prestes a entrar em lactação. Média anual de 300 litros por dia. Na média do ano. Tudo destinado para a empresa. Dos oito hectares que a família tem, um e meio são só para o plantio de Tifton 85 para fazer feno. O restante das terras foram divididas em 30 piquetes, onde há Mombassa, Aruana e Tifton plantados e que são usados para o pastejo. Qual era a tua média lá em 2012? A minha média não mudou muito. Eu já tirava esses 300 litros. Porém, o meu custo por litro na época era altíssimo. Me sobrava muito pouco. O litro do leite na época que se pagava 80 centavos, o meu custo de produção era 70 centavos. Hoje não. Hoje, com o leite basicamente a pasto, o meu custo de produção baixou. Eu trabalhei mais em não aumentar a quantidade de leite, em sim melhorar a qualidade, com isso ser melhor remunerado. E tu indicaria então esse sistema para outros produtores? Com certeza. Com certeza. Hoje, o leite com o preço atual, a gente tem que procurar a redução de custo. Então, a melhor alternativa é pastagem. Pastagem o ano inteiro, uma silagem de milho de boa qualidade para alguns meses de inverno. Eu faço pouca silagem de milho devido ao custo ser muito alto hoje do milho. Então, eu tenho silagem de milho para poucos meses de inverno e o restante do ano só pastagem. Fazer o feno foi possível graças à parceria do produtor com a Escola Técnica de Agricultura de Viamão, que emprestou os equipamentos para o produtor. O objetivo da escola é exatamente esse, oportunizar o conhecimento ao seu aluno e diminuir o espaço entre a realidade que ele está hoje na educação e a realidade dele no mundo do trabalho. Essa parceria é fundamental para desenvolver teorias que o produtor está fazendo na sua propriedade, como a escola também se valendo desse conhecimento. E assim, havendo a troca e o crescimento de todos. É fundamental para o pequeno produtor, podendo utilizar todo o aparato que a instituição tem e, em contrapartida, nos dá o campo para o nosso aluno vivenciar e se formar com maior conhecimento, maior domínio em cima daquele que no futuro será a sua profissão. O produtor já descobriu que o manejo adequado, a adubação orgânica e a época certa de corte são os segredos para ter feno de qualidade o ano todo. Em uma área de 4 mil metros quadrados de tífton, ele consegue produzir de 90 a 100 fardos de feno. Quando ela está no ponto de corte entre 45 e 50 dias, não pode deixar passar disso para pegar o pico de proteína do tífton. Isso com boa adubação, claro, porque senão ela tem que chegar a 50 centímetros de altura em 45, 50 dias, senão se não tiver boa adubação, você não vai chegar nesse pico nunca. Eu hoje, tudo que eu produzo de feno, eu gasto menos da metade do que eu produzo. Então, o resto eu vendo e isso se torna uma renda extra para a propriedade e a renda que eu faço de feno, eu acabo adubando todas as outras áreas que eu tenho para pastejo dos animais. É isso que nós queremos, que os produtores reflitam e procurem cada vez mais colocar em pasta as suas propriedades e produzir um leite de qualidade. É isso que para nós interessa e acreditamos que o produtor vai ganhar muito mais com isso. Aqui no município, mais de 100 produtores se dedicam à atividade leiteira. 75 deles estão inclusos na chamada pública do leite executada pela Emater. E aí E E E E E E E E Legenda Adriana Zanotto